Quando eu estou aqui Eu vi esse momento dormindo Olhando para você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me fez chorar Sorrindo Sem tudo que amor É capaz de lutar Eu seja do fim Mas não deixo de amar E as mesmas emoções E as mesmas emoções Não deixo de amar Não deixo de amar Não deixo de amar Não deixo de amar São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci E as mesmas emoções 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 Eu não me esqueci Olha o que eu esqueci E as mesmas emoções E as mesmas emoções Eu me esqueci E as mesmas emoções Onde estamos?"